Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e atendendo pedidos, o nosso tema agora é Como será o meu ano novo na área amorosa? Vamos ver pessoal, como vai estar o seu ano novo na área amorosa? Você vai mentalizar a situação que você quer e vamos saber como vai ser o seu final de ano na área amorosa, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, uma eterna gratidão por todos vocês participarem do canal, tá pessoal? É muito gratificante ter vocês aqui comigo sempre, todos os dias. Obrigado por fazer parte do canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? É, gratidão total. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. É pessoal. Gratidão para quem está se inscrevendo no canal, está compartilhando o vídeo, muita gente comentando, muito legal os comentários. Eu respondo todos os comentários, eu curto lá, para vocês saberem que realmente eu estou olhando, tá pessoal? Então participa, manda o vídeo para aquela pessoinha que você sabe que precisa de uma palavra amiga, de uma ajuda, de um auxílio, tá pessoal? Bom, como vai ser o seu final de ano na área amorosa, pessoal? Como será? O que vai acontecer na sua vida amorosa no final do ano? Até o final do ano, como vai ser? Você mentaliza, mentaliza aí. Traz a sua energia, a energia da pessoa que você quer saber para cá. Será que você vai estar com essa pessoa? Será que essa pessoa vai voltar para a sua vida até o final do ano? O que vai acontecer? Tudo isso na área amorosa, tá bom? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. As três opções estão feitas. Faça a sua escolha. Opção 3, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho azul. E opção 1, o baralhinho roxo. Dê pausa no vídeo se você não conseguiu escolher. Eu vou afastar as opções, tá? Para o vídeo não ficar extenso. Vamos ver? Para quem escolheu o baralhinho roxo, gente, como vai ser, como vai estar a sua vida amorosa até o final do ano? O que vai acontecer, gente? Mentaliza, traz a energia da pessoa para cá, traga. Canal Enigma do Oriente. Deixa no comentário o que você acha do canal. Se você está gostando. Se eu estou acertando. É... Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1. Como vai ficar a sua vida amorosa até o final do ano? Como vai ser o seu final do ano? Eu vejo aqui que para muitos tem uma pessoa que te vigia bastante, tá? Tem uma pessoa que te vigia, procura saber de você. Se preocupa com você, tá? É uma pessoa que você não sai da mente dela. Essa pessoa pensa demais em você. Vejo que vocês tiveram algum tipo de bloqueio, algum tipo de afastamento aí. Era uma pessoa do seu laço familiar, era um namorado, um amigo, era um relacionamento que teve um desgaste. Mas o lado bom que eu vejo que até o final do ano essa pessoa vai se comunicar com você sim, tá? Vai te mandar uma mensagem. Essa mensagem, ela vai solucionar algum distanciamento, algum bloqueio que vocês possam estar. Entendeu? Eu vejo aqui que essa pessoa vai se reaproximar de você no intuito de ter uma aliança novamente. Uma amizade, um amor, um relacionamento, alguma coisa ela vai querer. Por isso que ela tá tirando esse bloqueio. Essa pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos profundos. Como eu falei aqui, ela pensa demais em você. Tá estudando a possibilidade de trazer uma harmonia e alegria e leveza pro seu lado aí. Essa pessoa tem sentimentos por você. Pra quem nunca teve nada, é uma amizade que pode virar amor. Pra quem já teve alguma coisa, essa pessoa tem amor, tem carinho, tem desejo de estar juntos. E ela deseja se reaproximar de você de alguma maneira, tá? Até o final do ano isso vai acontecer. É um lado positivo aí pra maioria das pessoas. Tá bom? Número 1 foi respondido. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. Lembrando da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Gratidão pelos likes, gratidão por se inscrever no canal e gratidão por compartilhar esse vídeo. Opção 2, o baralhinho azul, gente. Como fica a sua vida amorosa até o final do ano? Como vai ser o seu final do ano? Vamos descobrir aqui, no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão por vocês fazerem parte da minha vida. Vamos ver aqui como vai ser. O que vai acontecer nesse final de ano pra você. Na área do amor. Vamos lá, gente. Pra você que escolheu a opção número 2 aqui. Vejo aqui que tem uma pessoa que provavelmente ela pode ter te traído, pode ter agido de uma forma não tão digna com você. E isso trouxe um obstáculo, trouxe uma separação entre vocês aí, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vigia você também, ela te observa, ela agiu com uma certa falsidade com você, se arrepende, e agora ela deseja realmente mudar essa vibração. Ela agiu, na verdade, com uma certa criancice também. Mas eu vejo que a energia que essa pessoa está querendo trazer pra você, ela quer se movimentar, ela quer trazer o amor dela pra você. E ela pretende, sim, tirar esse obstáculo, tirar esse afastamento. Ela quer te mandar uma mensagem para se aproximar de você. Pra você que tá bloqueada, afastada, essa pessoa vai te procurar. Por que vai te procurar? Porque ela não consegue falar antes de você, ela tá arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito, entendeu? A sua amizade, o seu amor, o seu carinho é importante pra essa pessoa. E eu vejo aqui ela voltando nos seus caminhos, sim, porque descobriu que tem sentimentos, não vê a hora de te encontrar. É uma pessoa que não falava muito de sentimentos, mas ela vai sim se comunicar com você e vai querer te encontrar, vai querer marcar o encontro. Nesse encontro, o desejo dela é trazer uma harmonia, uma estabilidade, trazer uma estrutura, trazer uma segurança pra vida de vocês. Ou seja, depois que essa pessoa te perdeu, se afastou, a ficha dela caiu. Essa pessoa pensa, sim, em se reaproximar. Independente se você já teve alguma coisa com ela ou não, essa pessoa que ela quer voltar pra sua vida, ela quer ter participação novamente nos seus caminhos. Até o final do ano, esse é o desejo dela, isso que tá propício a acontecer pra você que escolheu a opção número 2. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, completa ou a da promoção. Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Isso aí, promoção por tempo limitado. Quero agradecer a você que tá se inscrevendo no canal, a você que tá deixando seu like, a você que tá compartilhando o vídeo e está deixando seu comentário. Muito obrigado. E quero saber de você aí que tá assistindo o vídeo, se você deseja que tenha live no canal, escreve aí pra mim. Fala, eu sou fulana de tal lugar, quero que tenha live. Gratidão, pessoal, pra quem escolheu a opção número 3, o baralhinho branco. O que vai acontecer na sua vida até o final do ano na área amorosa. Vamos ver como vai ser o seu final de ano. Mentaliza, traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Vamos ver aqui o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos descobrir juntinhos. Vamos lá, pessoal. Pra você que optou aqui pela opção número 3. O que vai acontecer até o seu final de ano, tá? Na área amorosa. Pessoal, eu vejo alguém, eu vejo você, tá? Tendo vitórias com uma pessoa que saiu da sua vida. Uma pessoa que saiu da sua vida do nada. Vejo você tendo vitórias até o final do ano. Vejo essa pessoa se comunicando, trazendo uma mensagem pra você. Essa mensagem vai trazer uma grande mudança na sua vida, uma grande alegria e novidades. Essa mensagem vai ser uma mensagem de alguém que você já teve um relacionamento com ela. Essa pessoa se declarando e querendo uma reconciliação. Querendo realmente em você na vida dela. Aqui, essa tiragem é pra quem já teve alguma coisa. Essa pessoa volta pra sua vida e volta com muito amor. E não demora. Realmente vai ser uma coisa muito rápida. E ela vai se declarar pra você. Por quê? Essa pessoa não tira você da mente dela e ela sabe e sente que pode ter uma família ao seu lado. Ela quer trazer uma estabilidade pra vida de vocês. Ela quer uma nova chance. E ela vai querer assumir algum tipo de compromisso com você. Vejo ela muito feliz, muito alegre pra fazer isso e já está planejando. Vejo um novo ciclo iniciando em relação a vocês aí, tá? Esse ciclo negativo vai acabar e vai realmente ter um novo ciclo. Uma nova oportunidade pra você que escolheu a opção número 3. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Gratidão, pessoal!